nós iremos na biblioteca pública no parque da juventude ajuda o nosso canal ative o sininho da notificações e curta nosso vídeo e deixa o like e vem para cá é muito legal o curso de piscina e iremos na biblioteca e as instituições de guardiação 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 e de igreja Olha o jardim, esse vagãozinho de guardia pão pra caber aí. Biblioteca Pública, Parque do Carandiru. Biblioteca Pública.